Desfalcado, mas aguerrido. Derrotado, mas ainda vivo. O Fluminense é o time de guerreiros e vai com tudo para o último e decisivo confronto diante do Boca Juniors. Só a vitória interessa e você não perde esse jogaço. Exclusivo no Fox Sports. Hoje, ao vivo, 7h30 da noite. Fox Sports, torcemos juntos. O Fluminense é o tempo.